Música Ó Senhor meu amigo, eterno e sincero amor Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo Vou guardar meu professor Confidente e verdadeiro, companheiro e aliado Portanto querido livro, eternamente obrigado Pois fraternalmente mudo, o Senhor me ensina tudo Humildemente calado Arquivo de intimidades, canal de sabedoria Farol de conhecimentos, inspirador, mestre e guia Que mostra em poucos instantes, o que há dois minutos antes O Senhor me ensina a ouvir Obrigado Senhor livro, pelo seu grande valor Só que o mestre em carne e osso não se chega a ser doutor Mesmo depois de formados, nós somos sempre obrigados a consultar o Senhor Como Confúcio, o Senhor faz bem sem olhar a quem E sem esperar jamais a recompensa de ninguém O título com mil lavores de professor dos doutores Ó Senhor, por que ele diz a Grécia de Homero? Porque no tempo de Homero só tinha um Homero O Homero era um mocinho ali Novecentos anos antes dela cristal havia Da velha Grécia um poeta que toda tarde saía Gemendo o verso saudável dos alais do rei que morria E em torno dele, aquela multidão de gente acompanhando Ele declamar e tudo mais E aquele pessoal naquele tempo não acreditava que um poeta fosse uma pessoa comum O pessoal naquele tempo acreditava que um poeta era um Deus Era venerado, era reverenciado como um Deus É tanto que os circunstantes declaravam logo após O que vimos e ouvimos, gesticulação e voz São de um verdadeiro Deus, não de mortais como nós Olha a impressão que o artista passava para a população Era tão grande e tão marcante Que era interpretado como se fosse um Deus Até Augusto, até Cícero, até Roma de Vigílio Até Espanha de Cervantes, até Portugal de Camões O poeta era dito como um verdadeiro Deus E aí eu ao mesmo tempo estou dizendo para vocês que não havia poeta Quando eu digo a Grécia de Homero, a Roma de Vigílio A França de Baudelaire, Portugal de Camões Por que eu digo isso? Porque lá só existia de grande um E em torno dele, a efervescência cultural Aquela efervescência de se falar de poesia aqui No teatro, numa sinagoga, num templo, numa igreja E falando de poesia, tudo gerado por um só mestre Que criava aquele movimento em torno E aí era... Por isso é que era tido como um Deus É um milagre aqui do Brasil Era um muncênio quando chegava o meu roga Era um muncênio Então vocês veem Que no Brasil, no caso do Brasil, nós chegamos ao barroco Quando nós chegamos ao barroco brasileiro, nós encontramos quem? Gregório de Matos E pronto, não tem mais muito não Falar de Gregório de Matos, no barroco brasileiro Que é porque o barroco foi uma escola muito abrangente Que você tinha a arte barroca, a poesia barroca, a pintura barroca, a construção barroca E como genuíno brasileiro, seria a primeira... A primeira escola A primeira escola, né? A primeira escola literária brasileira foi a barroca E por que Gregório de Matos, o maior? Porque o padre Antônio Vieira Era um grande orador sacro, mas não era poeta E quem fez, e quem inaugurou a escola barroca do Brasil É o Pento Teixeira Não, era... O professor Papel não era poesia Era um texto em prosa Que merecia realmente o nome de professor Papel Né? E que ele publicou em 1601 Inaugurando a escola barroca do Brasil Aí você vê Que o padre Antônio Vieira venha ser um dos primeiros historiadores do Brasil aqui É, porque ele era um orador por excelência Cada discurso que ele fazia A oratória dele era tamanha Que se houvesse o milagre da eletrônica que existe hoje A obra dele seria uma coisa absurdamente grande Porque o que ele dizia, você podia levar pra editora Prontinho Era muito bom E do mesmo modo que o Gregório de Matos Como o Gregório de Matos, em 1623, 1696 Já foi um pouquinho dentro da escola barroca Porque ele foi a principal personagem da escola barroca Mas um pouquinho depois, tanto do Bento Teixeira como do padre Antônio Vieira Não ficou como principal autor do barroco do Brasil Depois você vai ver a Arcádia A Arcádia é uma... Tudo bem Outro historiador pode discordar de mim Como eu posso discordar de outro instante Mas a Arcádia no Brasil nem podia chamar de escola literária Porque aquilo foi, na verdade, um movimento mineiro Foi um movimento mineiro Pode ler Em literatura confiável O barroco também, assim De certa forma É, porque justamente Aí você vê É porque o barroco, como ele fez a abertura Nacional, brasileira, das escolas literárias Eu até dou um desconto Quem era que poderia imaginar que Alice gerasse E se estabelecesse a história da literatura brasileira Que até a chegada da imprensa ao Brasil Não havia literatura brasileira Eu não ia dizer que era português Né? E... Aí os meninos dizem São de Santa Rita Durão Tomás Antônio Gonzaga E você sai por ali e encontra os cinco Isso gerou uma história Tudo isso que eu estou dizendo a vocês É para dizer que nunca houve muito poeta Meu Deus do céu Nunca houve Poeta é coisa que você vê E outro dia Eu fiz uma palestra No Cinema Avion Com o Loraes Moreira E o Chico Salles Eu mostrei claramente isso Que não existe essa questão De abundância de poeta O que existe É o camarada aqui Que tem uma vocação Aí Bate no pandeiro Diz uma coisa Diz um repente ali Outro diz Uma lorota ali Mas é poeta Realmente é coisa Riqueza Então você vem Você encontra o simbolismo Cruz e Sousa E Alfonso dos Guimarães Dois poetas apenas Num país De já 45 milhões de habitantes Com dois poetas apenas Numa escola literária Chamada simbolismo Do simbolismo você passa Chega logo No parnasianismo francês No Brasil Representado Magnificamente Por Anavo Bilac Mas você O que que você faz O que que você faz Você encontra o Larvo Bilac Raimundo Corrêa Vicente Carvalho Álvaro de Azevedo Não é isso? E Fica caçando Mas meu Deus Caçando o que? É um país De mais de 50 milhões De habitantes Para quatro poetas As nossas escolas Não são muito É tão difícil E as pessoas Centralizam Numa personalidade De grande De grande repercussão Grande talento Grande força Você ao ver Uma palestra Por exemplo do Gonçalo Ela de tal maneira Envolvente Que você imagina Que só tem ali eu Pode ter ouço Mas você está vendo ali A minha figura De maior orador Da literatura de cordão No Brasil Não sei o que e tal É assim que o povo via É a graça de Homero E não a graça de Céssio De Augusto Não sei o que Não Porque era uma Como diz a juventude Atualmente Homero é que era um cara O senhor da destigiria Era assim Eu só não tinha tempo Para coisa alguma A minha vida Foi destigir Até Que quando eu saí Da universidade Em 62 Eu já estava Logicamente Da Rádio Black Já podia Escolher a Rádio Black Como meu modo de vida A vida mesmo Já um funcionário De carreira E tal e tal Mas só que eu já podia Dar aula Eu podia dar aula Mas não dei aula Porque naquele tempo Não podia acumular funções O governo criou uma lei Que não podia acumular funções Ou eu ia para o magistério E abandonava a Rádio MEC Ou ficava na Rádio MEC E esqueci o magistério Você ficou na Rádio MEC Até aquilo? Em 99 Entre os que eu recordei Em 30 livros Eu posso dizer Que não me questionei Nenhum deles Alguns Que precisam de correção É claro Que tem a questão Ortográfica Que muda E a gente tem que fazer Uma atualização A editora Fazer uma atualização Lá no endereço Que eu disse Então isso aqui Tem alguns outros autores Como Medeiros Braga Que é um Essencialmente um historiador Aqui o Chico Salles O meu O meu diretor cultural Está em todas comigo A gente Estamos fazendo palestras Juntos também Aqui os grandes clássicos Da literatura de Cordel Os grandes clássicos É o É o É o Grilo Que foi utilizado Pelo Ariano Soassuna Para a produção Da peça O Ovo da Compadecida Juvenal Dragão do Linhada A Média do Centro O Cé Gabriel da Peleja famosa Cerrado de Carneiro Antiga Manoel Riachão de Água O Pavão famoso Pavão misterioso Esse é o É o É o raro É Essas aqui são raros Os dois aqui são raros E eles estão à venda? Estão O Príncipe O Príncipe do Barro Branco O César Rosa Mundo Que está aqui Os grandes clássicos Da literatura de Cordel Pedrinho e Juninho O Cachorro dos Mores O Cachorro dos Mores Que teve há 3 anos João Pessoa Lagrado e Curricular Para o Ensino Fundamental Da Capital da Paraíma Aqui outros autores Esses autores são daqui da Academia São daqui Aqui do Zé Barinha Que eu falei a vocês Que é um Um poeta promissor Escreveu a gravada aqui em Cordel Há um tempo em que Foi editado ainda Antes do novo Acordo Autográfico E daqui para frente Já começa toda a obra Gonçalviana Isso aqui é um projeto Sobretudo da minha autoria Aqui uma parceria que eu fiz O trabalho que eu fiz Sobre a Autonomia Carioca Um projeto Da Fundação Roberto Marinho Em parceria com a Secretaria de Educação Do Rio de Janeiro Aqui eu vou contando As histórias Dos acontecimentos sociais A morte do Garrincha A morte do Garrincha A história de Sondateres Aqui o bairro A homenagem A homenagem ocupatativa Do Açaré E aqui o Gandhi Que eu fiz em várias línguas Por que que eu fiz o Gandhi Em várias línguas Porque o Gandhi Foi o meu centésimo folheto E como ele foi o centésimo folheto Você encontra ele vestido A partir do português Para o hebraico Para o alemão Para o inglês E bilíngue Português e inglês Foi um folheto muito significativo Na minha vida Andando mais para cá Você vai encontrar Aqui já é o humor Aqui uma homenagem Que eu fiz ao velho Leandro Gomes de Barros Aqui Carlos Lamarco Acabei de fazer um filme sobre ele Eu fui o narrador do filme E quando você chega aqui No final que tem Essa página em branco É proposital Essa página em branco Ele fica aqui Ele botou agora a imagem dele Na sua direção Mas quando acabava a leitura Aqui tinha a página em branco Aqui para dizer justamente Agora que já sentimos Do guerrilheiro as razões A página seguinte é branca Para considerações Dos leitores que quiserem Emitir opiniões Está significando isso E essa página aqui branca Agora colocaram a imagem Do próprio Carlos Lamarco Mas não prefiro que as propostas Prefiro para ficar branca mesmo Para desse sentido Que eu acabei de dizer a vocês Carlos Lamarco de Andrade Porque nós trabalhamos juntos 15 anos Na Rádio MEC Ele trabalhou lá Trabalhamos 15 anos juntos Na Rádio MEC Na mesma sala Eu e o Carlos Lamarco de Andrade Lá dentro do gabinete Pedi as pessoas lá Contem a minha história Não Por favor Por favor Sendo assim O senhor ajuda até Contar a história Deste gabinete também E tal É ficou muito bom Os temas sociais Mais importantes Do banco da Cunha A história de Canudos E aqui Há 45 anos Eu vou levar ele na mão Para quando chegar Mais na frente Ele serviria de apoio Somente isso Mais nada O Camargo de Cascudo Que saiu também em espanhol Maestro Cascudo A partir do original Em língua portuguesa Augusto Luiz Anjos É um poeta meu Aqui de casa Nós somos Temos ele como uma pessoa de casa O Augusto Luiz Anjos Aqui tem aquela parte de humor Registros importantes Aqui é só folclórico Lenda do Gapuru Lenda do Saci Pererê Lenda da Vitória Régia Lenda do Vaquiro Misterioso Lenda do Caipora Lenda do Negril do Pastoreio E aqui as festas Folclóricas do Brasil Instrumentos Danças e festas Eu mostro aqui para vocês Não precisa de sonora Aqui está só Não precisa de De áudio Precisa só de vídeo Então a gente não que sabe Não precisa de vídeo Não precisa de áudio Aqui já começa Começa o sistema científico Acabei de assinar Parceria com o Instituto de Química Da UFRJ Ele já produziu Sinência O Sinência E agora acabei de produzir O Antoine Laurent Lavoisier Considerado por ele Como o pai da Química Laurent Lavoisier Foi um cientista Interessante E também porque teve Uma peculiaridade Muito interessante Dentro dele Que ele foi o primeiro A cometer o crime Do peculado Quer dizer que Essas coisas já são antigas Ele queria Depois ele explicou Que o peculado Era para adquirir dinheiro Para bancar Só os recursos Só as pesquisas Mas na França E principalmente Daquele tempo Não era assim Que entendiam não Era ir para a cadeia E para a forca Ia para a cadeia Primeiro e depois Para a forca E ele morreu Tragicamente em volta Aqui o grande Inventor norte-americano Thomas Alva Edison E que eu lembro Da primeira estrofa Para não iludir Os estudantes Eu lembro logo O inventor Mesmo tendo A mais luminosa lista De invenções De atestando Reconhecida conquista Não é no sentido Escrito da palavra Um cientista Quer dizer Há a diferença Entre um cientista E um inventor O inventor pode ser Um cientista Um cientista pode ser Um inventor Mas nem sempre Ocorre isso Portanto É por isso que eu digo Não é no sentido Escrito da palavra Um cientista Aqui nós já temos Os meninos brasileiros Depois da evolução Do homem O Carlos Chagas O Oswaldo Cruz O Adolfo Lutz O Vital Brasil E aqui o físico O norte-americano Hogan O satélite É o filósofo francês Descartes O tempo de Descartes Ali por 1500 Mais ou menos O latista Vendecrínio Mas ele gostava Tanto da pompa Do latim Que em vez de assinar René Descartes Ele assinava Renato Os cartesios Para ter a pompa Do latim E é tanto Que ele criou O cartesianismo Que ficou famoso Lindo Pensamento filosófico O plano cartesiano Isso Aqui o cangaço E aqui a história Da evolução do homem Olha como vocês Lançando o olhar profundo Da terra ao materno seio Pulsa a vida celular Num ambiente tão feio Que o homem sente Repulsa do ambiente Que veio Aqui Essas estão aqui Aqui o Euclides Não o Euclides da Cunha Mas o geômetro grego O galeno Nacionaria de Pérgamo Na Ásia Menor Ao tempo em que Pertenceu ao continente grego E o psiquiatra Fugetro Freud Que foi o primeiro Cientista a trabalhar E efetivamente Com cocaína Aqui o cangaço A história do cangaço Antônio Silvini Que eu mencionei a vocês O asa branca Que era o O cangaceiro Encarregado De ler o cordel Para os outros cangaceiros Que não sabiam ler Volta a branca Que era o O compositor do grupo A Maria Menor Acabou de tocar Essa cangação E era lá Que era o cadastro E o Lampião Que era o rei deles O risco sucessou Jesus no brilhante anterior A ele Maria Maria Lampião e Maria Bonita Virgínio Que era o juiz do grupo Do Lampião Nadá Que era a esposa Do gurisco E Nabarino Capador de covardes E Aqui Zé Baiano O ferrador de gente E são todos personagens Reais Reais E de pesquisa Criteriosa Zé Baiano O ferrador de gente Mas vocês não imaginem Que ele era Ele era o ferrador Mas ele não ferrava Aleatoriamente Ele ferrava as pessoas De acordo com a gravidade Do delito Não era assim Quando ele ia fazer Alguma coisa Fora desse ângulo De visão Da gravidade Do delito Tinha o juiz Que dizia O Lampião Dizia Não Quem vai julgar Fulano É Virgínio Meu cunhado Que é o juiz Do grupo Não é Não é De maneira aleatória E ele era o ferrador Ferrava as boças Normalmente Aqui ali Ferrava no rosto E quando E se por acaso Acontecesse Uma 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 traição Amorosa Aí adivinha Onde era o ferro Traição É do cangaço Traição É do casal Da moça E tal O ferro já viu O local Do ferro É o local Pra não esquecer Boa Aqui né É do cangaço Aqui a gente É do cangaço Mas aqui ela já não Gostei no cansa Marie Currie Numa cientista interessante A Marie Currie Porque a Marie Currie Era polonesa E ela estudou na França No tempo que Ela nasceu No país dela Polônia Ninguém podia nem estudar O polonês Era obrigado Estudar russo Ela acabou de criar Dois irmãos E foi pra França Onde casou com O químico Pierre Currie Se transformando Num casal De cientistas Mais famosos Da época E não só Ela sozinha Ganhou dois termos Nóvelas E de químico A única no mundo Entre homem Mulher E tudo Acaiado Se tem uma velha Aqui já O mundo antigo Hiparco Dozentos e poucos anos Antes de Cristo Um astrônomo Que hoje Chamam mais de físico Aristarco Que estabeleceu Mas não pôde Mas não pôde Comprovar A segunda Leocentrismo Que viria A ser consolidado Muito tempo depois Por Nicolau Copelli Agora que nós chegamos aqui Eu vou explicar pra vocês O seguinte Vocês estão vendo Que isso aqui agora É livros? São livros Mas esses livros São cordéis Vocês estão vendo Aqui Naturalismo Com Charles Darwin E a evolução do homem Por quê? Porque o governo Não compra folhetos O governo compra livros Aí a editora Transforma Os folhetos em livros Mais uma outra explicação A imprensa Com o Gutenberg A história do papel E a história do computador Aí você tem ele na forma de folhetos e na forma de livro É que aqui custa dois reais E aqui custa vinte Então Mas pra dar de presente aqui Tem a questão da durabilidade Ele já dá tempestade de cores Que as crianças se sentem atraídas pelas cores E assim por exemplo As outras explicações estão aí Está aí Corpo celeste Com o físico polonês Copérnico O físico italiano Galileu E constelação Que é o projeto da NASA Que foi feito para levar o homem de volta À luz E aos conflitos do sistema celular Quer dizer Basicamente é isso Numa retórica breve Mas que se estivesse em áudio de vídeo Seria como um documento muito bom Porque a história desta exposição Em síntese É isso E agora o que também tinha O Menechal é mais aquele que declamava A produção do poeta É a ler No reino da Cibretau Quanto é tudo? Em 1988 Dia 7 de setembro De 1988 Estou com 28 anos Isso, 28 anos E meu filho mais novo Tinha 30 anos Não, 13 Não, o Jorluí Eu tenho o do meu filho Mas o Jorluí é a caçura Ele não tinha nem um ano Ele levava para a feira Aí quando foi o dia O dia de Gonçalo Não foi tomar aquela feira não Chove, construí Mais caro do que comprasse em São Paulo Ai que sofreu As pessoas que recopravam o livro Que me ajudavam Quando estava aquele calorão O vento carregava E era tiro, tiro, tiro O meu escondido debaixo da minha área E medo do pessoal roubado Aí foi assim A vida foi E a viola E a viola? A viola aprendi sozinha no Ceará Eu sou cearense De povo E essa Sou de povo Meu pai comprou Um cavaquinho Então tem paz Não, agora Mas antigamente não tinha nada Eu era pobre Pobre, nem tinha nada Mas também não ligava Eu achava bom Minha vida no sertão Era assim, né Era trabalhar no sol E todo dia Não tinha nada Aí meu pai comprou Um violão Trocou um violão Ele deu um jumento Para um violão E ali cada oito mulheres Ele tinha oito filhos e mulher Minha mãe De três homens Aí a minha irmã Mãe velha Começou a aprender Numa aula lá Que tinha Nem me lembro mais direito Mas eu não Aprendei sozinha Tudo que eu sei Só Dado por Deus A minha vontade Agora Eu sou feliz E graças a Deus Não é porque Tem grande Tem muito desafiado Que às vezes até me regom De receber a benção De minha madrinha Teu Chico Salles Moraes Moreira Doutor Hildo Que é dentista Todos eles são graduados Todos eles é amigo nosso Entra na academia Entra em casa Qualquer um pode me chamar De maneira mesmo Aqui Eu era convidado Para fazer palestras Em Brasília e tal E me encontrei com Rodolfo Cone Cavalcante Que era daquele tempo Grande incentivador cultural Era um poeta Que fazia Festivais Congressos De literatura De Codê em Salvador Na Bahia Aí Num desses encontros Em Brasília Por ocasião Da fundação Do Palácio da Poesia Na Ceilândia Eu me encontrei com ele E eu disse Gonçalo Boa ideia Boa ideia Que agora A sua esposa Vai ser madrinha mena Vai receber o diploma Das mãos Do presidente Sarney Aqui tem Poder da república E ela recebeu Do presidente Sarney O diploma de Mariana Dos Poetas do Brasil Com indicação Do Rodolfo Cone Cavalcante Quer dizer Então A nossa carreira Trazendo No Bojo A madrinha mena Tem sido Mais de Apesar do sacrifício Tem sido De muita alegria Porque tem nos proporcionado Momentos de raríssima beleza Momentos espetaculares mesmo E um dos principais momentos Foi por ocasião Da fundação da academia A academia teve Dez anos de gestação A gestação começou Em setembro de 1978 Quando eu visitei Pela primeira vez A feira de São Cristóvão E quando chegando Aí encontrei os artistas Trabalhando de maneira Sub-humana Os tabuleiros de feira Onde os poetas Colocavam seus folhinhos À venda Colocavam de maneira Que as grandes empresas Chegavam Com as sacarias De material Iam empurrando Contra o tabuleiro Daqui pra lá E o outro De lá pra cá A tentativa velada Do puerto desistir De sumir Dali Não era dizendo Porque não havia lei pra isso Mas era verdade Dizendo que tinha que sair fora Dali E os repetistas Cantando Diante de criminosas Caixas de som Em uma altura Que sufocavam O som das violas O pingo do som Caindo nos olhos deles E eles tentando E eles tentando Fazer com que a bandeira Subversaísse Das caixas gigantes Que colocavam ali Aí a academia surgiu Exatamente da ideia Que eu tive Criar para esse pessoal Uma sustentação institucional Capaz de representar Esses artistas De dar a eles Uma condição melhor De agora Ter um espaço Mas juridicamente Ter um espaço E não chegar lá Pra colocar Onde não eram Bem recebidos E de ficar E tudo mais Porque os xilógrafos Ficaram muito valorizados E a capa De um folheto Desse Não se faz Por menos De duzentos reais Encarece a edição De qualquer maneira Enriquece A edição Porque na visão Dos grandes Criadores internacionais A literatura de Cordel Precisa Deve ser ilustrada Com o Chilo Não é uma coisa Havia no começo Mas a rebeldia Todo começo Tem a rebeldia Dos produtores Da questão editorial Do gosto editorial Do gosto dos autores E assim é que Quando a Chilo chegou Para a literatura de Cordel Os poetas da época Rejeitaram Acharam que era um absurdo Que tinha que ser desenho E a produção Do João Martinho de Ataíde Do nosso maior editor João Martinho de Ataíde Foi o nosso Assim, Chatebriano Foi o nosso Foi o nosso Roberto Barim Do Cordel Ele realmente Editou Cordel A nível mundial E ele próprio Já ganhou Porque ele estudou E os meninos Naquele tempo Não estudavam Muito raramente E ele estudou Ele já Alcançava um padrão Um aperfeiçoamento Muito grande As estrofes Já ganhavam mais Beleza Já ganhavam mais A questão Dos fundamentos estéticos Da literatura de Cordel Os critérios estéticos Eram respeitados Cuidadosamente Pelo João Martinho de Ataíde Que não era possível Nos meninos Antes Porque eles não tinham A escolaridade formal Que desse ajuda Mas de qualquer maneira Eles eram Muitos deles eram gênios Porque sem essa escolaridade Mostra uma capacidade De produção E muitas vezes Uma beleza mesmo Poética muito grande Se bem que eu devo Lembrar para vocês Que a literatura de Cordel Não é poesia A literatura de Cordel É narrativa A literatura de Cordel É essencialmente narrativa Quando acha Um poeta é bom Quando ele tem Uma narrativa Fetilinha Uma narrativa segura Uma narrativa Que no poema romanceado A narrativa vai não crescendo Vai não crescendo Porque o romance Estabelece o cenário Estabelece o cenário Depois cria os personagens Procura estabelecer O perfil O perfil psicológico Da personagem E prepara então O desfecho da história Então Como é para preparar O desfecho da história É que o poeta Tem que brilhar Porque a narrativa Alcançou o ápice Alcançou o momento Mais importante Da narrativa Quando esse poeta Não brilha É porque ele realmente Nunca será um bom poeta A tendência é esta É tanto que eu Escrevi 12 romances E parei Porque eu nunca seria Um bom romancista Na literatura de Cordel E eu faço questão De ser bom no que faço Se eu fosse um pedreiro Eu seria um bom pedreiro Se qualquer profissão Que eu tivesse abraçado Sem ser a caneta Eu procuraria ser bom Naquilo que fosse fazer E assim é que eu sou um bom poeta Justamente porque Levei isso ao pé da libra Eu tenho que ser um bom poeta Ou nada Um poeta respeitado Onde chego Pelo que faço Pela qualidade da produção Não Nem tanto pela densidade Porque embora Eu seja um autor Que estou com 300 títulos Em Cordel Em 30 livros Ainda assim não é por aí Que eu vejo a coisa A densidade da produção E sim a qualidade A qualidade A qualidade é muito importante É nisso que eu tenho Todo o cuidado do mundo É de fazer A abordagem científica minha É uma abordagem científica Feita com o critério Da pesquinha Então Pé da letra Você lê Chega a ler Galileu Então você faz Você lê Galileu em português Como é italiano Você vai ver Que tanto o amor original Como a versão Procuram o caminho Da perfeição Entende? Aí ele está pegando aí Começa dizendo assim A ciência do universo Dedico a minha existência E antes de tão profunda ciência Sempre que o universo Eu contemplativo fito Vejo nele um livro aberto Com letras de luz Escrito Lendo o meu conhecimento Que estende esse ano infinito Então você veja Que há o cuidado Mesmo da introdução Já há o cuidado De se fazer o trabalho Que ele quer E a lenda 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 Então a literatura de Cordel Trouxe Não comigo Para perdendo E de novo Rechato Manoel Camilo dos Santos Desembocando para Manoel Talmeida Filho A literatura de Cordel Já começou A perseguir a perfeição Mas começou A perseguir a perfeição Dentro de um ambiente Que não tinha como Expansão O poder de expansão Somente o Manoel Talmeida Filho Que depois Ganhou a escolaridade superior Saiu o bacharel Em letras E começou a fazer O trabalho dele Mais perfeito Mas ele era Essencialmente Contador de história Ele não era um Que se embrenhasse Pelos caminhos da pesquisa Andasse pelo caminho Da pesquisa Científica Ou a sociologia Do cangazo Ou os fenômenos naturais Não Ele era Essencialmente Um contador de história Mas nessa Coisa De contador de história Ele procurava A perseguição Entendeu? Então Eles Deram esse exemplo Para os seguidores De que Tem que haver A preocupação Porque Com a qualidade A questão com a qualidade Porque eu digo mesmo Na literatura de Cordel Acontece mais ou menos O que acontece Com o futebol Tem 10 mil Jogadores de futebol Só tem um Neymar Desse mesmo modo É a literatura de Cordel Depois você vai ter Um Elias Você vai ter Jogadores de porte médio E tudo mais Mas só tem um Neymar E da mesma coisa A literatura de Cordel Nunca houve Muito poeta No Brasil Nem no mundo Não adianta Manter A ilusão De que Muito poeta Não é muito poeta É uma ilusão Que você foi Numa região Do país E lá viu-se Falar de poesia Aquela Ele declamar O outro declamar O outro Chega ali Vendendo folhetos Em torno de um tabuleiro E ele mesmo Declamando Com a perfeição Que é própria Do vendedor A qualidade Ele está ali Desenvolvendo A qualidade não de poeta Mas de vendedor Muito bom Na arte de vendedor A qualidade não de poeta A qualidade não de poeta